Aciação A botelha. Toma a botelha e... Olha só o lixo. As relíquias. Não, não, não. Não te mara, Shadow. Você vai colocar aqui no centro... Nós matamos os bichos. Tu vai pegar as relíquias. Corre, Shadow. Os aláxicos morrem ou não morrem? Tomei uma. Trai aqui, ao meio. Ele desapareceu também. Ele foi atrás do Shadow. Ao meio, ao centro, mas temos que... Espera um pouco, espera um pouco. Temos que matar os gordos. Ou até caído. Nossa. Como é que ele te pegou? Coloca o seu charco. Aí, no centro. Shadow. Ao meio, ao meio, aí. Puma. Ela não conseguiu. Ah, ela conseguiu. Parece que ela tem as irmãs. Anda por outro aí, que é o primeiro trecho. Cuidado, te perseguiu na Alemanha. É um pouquinho. Depois te passo o efeito. É um pouquinho. Depois te passo o efeito. Eu não vejo nenhum. Quando ele voltar, vão aparecer os bichos. Apareceu uma larguezinha. Nossa. Ele tem vida amarela. Não, não. É um pouquinho mais. Como é que está me disparando? Não, não. É um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Falta respawnando ao teu lado. Lhe, cuidado da direita. Ele recuperou toda a vida dele para ser tirado As balas pretas tem que subir? Olha lá o final Ah, mas tem um ela que errou ali no outro, mas esses grandes ai não são Por que ela vem do outro? Vem com cuidado porque todavia não há inimigos ao centro, mas quando você acerta será que vão aparecer Eu estava fazendo uma lá com fogo aqui O meio está livre Eu não estou vendo nem muito tanto Tem um gordito amarillo para dar um gordito que está em mim ou nada Cedo a ver seu vidas que temos o meio, agora você acaba loteando Ai 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 ai, eles estão disparando os gordos de cá Eu acho que sim Obrigado Obrigado Busca... São 3 que você tem que colocar, quantos você tem? São 3? Sim? 3 Eu tenho que tirar os números de novo Agora você pode matar os números de novo Não está pronto, no meio é que você pega a vida, Cedo Não tem vida Você não era só... Não era só o Ceres? Ai, está perdendo a vida É... Ah, não Eu caí Eu não fiz nada, caí, caí de nada Mas eu tenho o portão aqui O que você disse? Eu só disse isso, que nada mais que você tinha que saltar dentro, pegar a frente e... Eu tenho um... Eu também tenho um... Eu tenho um... Ah... Estão sendo queimado Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Jovem... Ah... Não, não me deixa entrar Ah, entrei, entrei Mas não posso ir no lugar Estou buscando Estou buscando, tranquilo Estou buscando, mas não é tão sencillo Vai ter que matar Não, não sei, mas eu não os vejo Estou comigo Ah, eu acabei de ver o outro mais Está contigo, Tója de fundo Com eu Vou me caer no árvore Tenho irmãs Não, não sei isso Não, não sei, mas eu estou No mano Não, não sei a gente Não sei, não sei, a gente está eu não sei por onde vêm por mim, eu não vejo nada eu só vejo um pouquinho, um pouquinho eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, ele não apareceu, ele morreu um pouco, ele morreu pelo fogo, está morrendo O que vocês estão vendo? O que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Você vê? Porque eu não vejo ele. Dois, por que eu estou aqui? Está aí está, está aí está. Está aí. E aí não existe nada, aqui é o centro Eu nunca vi o Zalácula, eu acho que eu dei lich a matar a um que estava debaixo dele Foi melhor ter baixado pela super Guante E outra botellas Foda, 513 Não, mas você tem que cobrar o contrato, o que cai aqui não cai alto, cobre o contrato O contrato te vai dar o potência Me deu um sacoetes novo Sim, um sacoetes, sim, 533 Olha aí, está aqui sado Não é não, é verdade? É um explorador É um pulso De... 130 É um pulso É um pulso É, vamos sair daqui, não é? Um pulso É um pulso É um pulso Eu vou dar uma fonteARRY A para, a gente, a gente, a gente Então dir, a gente É muito cautela Tem, tem..